Beleza pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Darkload 2, uma gravação de Playstation 4, mas também tem para Playstation 2 e Playstation 5. Sem mais enrolação, vamos continuar a nossa aventura para salvar o mundo, o mundo de Darkload. Como sempre, a lógica não se aplica, eles colocaram 2 adolescentes para salvar o planeta, os adultos dos JRPGs são todos preguiçosos, vou deixar as crianças se viram, no máximo os adolescentes. Para salvar, mas enfim, vamos continuar aqui, quem está atrás de jogar JRPG? Pela história, tem que fazer a famosa descrença, você não pode levar a lógica ao pé da letra, porque JRPGs definitivamente não usam nenhum tipo de lógica. E eu passei ali no negócio da cura, não sei se eu usei o negócio da cura, nem percebi que era. Vamos. De pistolinha. Pegar aqui a XP, já deu o level up. Ô sono, mas o Mario Bros. também não usa, a lógica. O Mario Bros. é RPG? É o que... Não deixa quieto. Pessoal, estou falando de RPGs. RPGs, RPGs tem que ter uma lógica, não é tipo Mario, Sonic, esses jogos não foi feito para ter lógica mesmo, né? Estou falando de RPGs, role and play game, tem que ter uma lógica, ele veio do board card, do board card não, do board game, do jogos de tabuleiro. Lá em 1900 e bolinha, enfim. Tio, vou colocar tio aqui. Mas os JRPGs... Esse aqui que dá tio, né? Os JRPGs, pessoal. Tem que ter uma descrença da realidade bem grande, né? Senão você... Enfim. Eu vejo pela zoeira, né? Ah, tio, não precisa mais. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. O que é isso aqui? Ah, tá. Tá, vamos pegar esse malandrinho aqui. Então, o gordão ali... Vem cá, gordão. Ele cospe. Pera. Fica esperto, cara. Cospa ou vomita, né? Eu não sei... Exatamente o que ele faz. Pra mim, está mais cara de vômito, né? Opa, acabou aqui. Ah, malandrinho. Então, vou aqui, ó. Matar assim. Só porque você deu de loucão. Beleza. Esse jogo não é segredo pra ninguém que quando é arma de longo alcance, diminui bastante o desafio, né? O jogo. Ó. É só fazer isso aqui. Mais um aqui. Eu estou focando na arminha, que é a única que dá pra upar. O resto eu tenho que enfrentar inimigos específicos. Derrotá-los, mas... Infelizmente, ainda não encontrei esses inimigos. E também, pessoal, fiquei sabendo que esse jogo aqui está já partindo já pra... O seu finale. Não está muito longe, não, do final dele. O detonado já deu um tamanho também considerável, né? Mais de 60 vídeos já foi. Então... É. É um detonado gostoso. É um jogo gostoso jogar. Tanto 1 quanto 2. É... Me diverti muito jogando. É uma... É uma gameplay básica, né, pessoal? É um jogo lançado originalmente pro Play 2, né? Só foi... Portado, né? Pro Play 4 e o Play 5. Mas é aquele... Aquela gameplay básica gostosinha de brincar, entendeu? Você... Você não vê a hora. Você não vê... É... Tipo... Não é maçante. Claro que tem as suas limitações, por exemplo. É... Se você perceber, nas últimas dungeons, a repetição de inimigos... É... Total. Tipo... Só muda basicamente a cor do inimigo. Algum detalhezinhos que eles colocam pra disfarçar. Mas é exatamente o mesmo inimigo que eu tô enfrentando já algumas dungeons, né? Então, assim... Acaba que o jogo começa a ficar repetitivo, né? No... Chegando no final, o jogo vai começar a ficar bem repetitivo. Então... Igual esse jogo aqui. Já tô na última dungeon. Todos os inimigos aqui eu já sei como que é o ataque. Já sei qual que é a melhor arma. Já sei qual que é o melhor jeito de... De matar e etc, né? Então, quando o jogo já começa a se repetir muito... É bom parar logo. Pra não ficar uma coisa muito maçante, desgastante. Você ter que finalizar o jogo, entendeu? É melhor ele... Ó... Desgramado. Ué? Do nada ele... Do nada ele... Ele resolve... Dar no effect. Então, assim... Eu prefiro que o jogo... Tipo aqui, acabe já nesse momento... Do que coloca mais dungeons só pra... Tipo, estender o jogo artificialmente, né? Com os mesmos inimigos, só muda a cor dos inimigos e etc. Entendeu? Que acabe assim, mas que dê aquele gostinho de que... Poxa... Me diverti jogando aqui, entendeu? Dá pra perceber que o jogo não tem mais nada de novidade pra... Pra mostrar. A questão de inimigos, a questão dos baús, dos materiais, do... Entendeu? Não. Vou deixar isso aqui quieto. Beleza. Ah não, aquele ali é o baú que eu... Explode. Baú espertinho. Mais um inimigo aqui. Deu. Fechou. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ok. Opa, ficou essa bolinha, não. Então vamos sair aqui. Tem a chavinha. Aqui a chavinha pra... Opa, mais um item aqui. Petrifica o inimigo. Interessante. Vamos ver. Posso que eu uso isso aí. Ok, ganhei uma medalhinha. Deboas. Aquele save básico, né, guys? Aqui do... Cevinho básico. File 12. Partiu. Selado, selado. Vamos ver. Vamos ver que tipo de selo que é. Ok. Vamos ver. Não posso trocar pra ele. Tá. Se ele então é só com a... Eu não posso ainda upar? Não. Thunder Ghost. Yes Diamond. Cás, estou... Estou perpécto. Onde que eu vou achar esses inimigos? Para poder dar build-up, né? Nas... Nas minhas armas. É sempre os mesmos, não... Cadê os inimigos novos? Filho da mãe. Pera. Deu a miguela ali. Deixa eu pegar o queijinho. Espadinha aqui é chato. Aqui vai ter mímico, né? Esse cara aqui. Pera. Parece que eu estou ouvindo... Me... Ai, meu Deus do céu, gente. Não. Não. Caramba. Quebrou a bosta do negócio. Nossa. Levei. Ele ignora totalmente. Pera aí, guys. Tá difícil. Sem o Ride Pod aqui. Não vou falar nada. Eu não falo nada. Jesus. E agora? Ah, não. Vou no anel. Vou no anel. Tá louco. Esse aqui. Esse aqui não tira nada. Isso. Erra. Caramba. Eu estou perprecto ainda com a dificuldade que eu tive para... Vai ter? Sabia. Ah, maravilha. Vou pegar os baús aqui e dar o vazar. Beleza. Beleza. Tchau. Tchau. Você eu vou... Matar no foguinho. Isso. Fica assim. Fica paradinho. Tchau. Eu vi que tinha muito baúso ali. Estava na cara aqui. Quer ter... Mímico ali no meio. Ó, inimigo ali. Diamond. Deixa eu ver se tira muito. Vou na espada. É, a espada dela até que não está tão fraca assim não, hein. Aquele... Aquele outro me deu um baile. Heart. Morre, né, filha? Heart. Saci. Delícia, cara. Tchau. Tchau. Hum. Pela armadura, né? Já sei o que eu vou fazer. Que qualquer coisa. Se vem uma arma, vem uma arma... Prod. Destruction Brastard. Deixa eu... Vamos lá. Vamos ver aqui. Status. 88. Deixa eu ver o que eu estou. 140 de ataque. Tá. Só isso que eu queria saber. Ah, deixa eu ver o que eu descarto aqui. Eu vou descartar isso aqui, vai. Vou colocar aqui. Ah, isso aqui vai ser assim, ó. Já é ela. Lembrando que esse... Esse nível é selado. Então tem que tomar um cuidadinho extra, né, guys? Esse Joker aqui mesmo, ó. Calma. Beleza. Esse aqui é a mesma coisa. Já vou dar um repair aqui. Eu vou ter que pesquisar, guys. Vou ter que pesquisar na internet onde que acha esses inimigos que tem que derrotar. Ah, não. É o... É o Mímico. Aqui lá eu vou deixar pra trás mesmo. Negócio selado aqui. Não, tô fora. Tá bem que esse aqui, ó. Não joga projétil. Vai ficar de boas. Ali já é a saída. Ah, é você. É a Hurt. Ai, ai, ai. Quando ela dá esses saltinhos. Beleza. Aqui só no... No foguinho. Beleza. Tranquilo. 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 Não é Mímico. Vazio. Ótimo. E aqui? Uma tintinha. Esse Diamond. Não sei se eu enfrento ele, né? Vou enfrentar ele na espada. Aí, caiu. Vai, 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 vai. Beleza. Dá o medinho. Dá o medinho. Deixa eu usar um. Queijinho aqui, vai. Livro selado. Tô brincando com a sorte. Cadê o queijo? Vou brincar, não. Joker aqui. Joker aqui é perigoso. Beleza. Beleza. De boas. Heart. Ainda tá viva. Tá ok, né? Vamos ver o que temos aqui. De inimigo. Diamond. Beleza. Pegar a Joystone aqui. E vou dar o Vasari. Vamos enfrentar aquele King Mimic lá, não. O anelzinho dela tá fraco. Só dar o Vasari daqui. Tô fazendo uma média de 10 minutos por nível. Tá ótimo. Meu desempenho. A questão é de ver o inimigo que falta aqui pra dar Bure Up, né? Ok. Próximo nível. Aquele padrãozinho, né? De salvar. Aquele padrãozinho, né? Aquela mala emolência. Você sabe como que é, né? Esses joguinhos aqui, meu amigo. Tem servir automático, não. Aqui caiu. É game over. Se não salvou... Sem choro. Ah, eu acho que eu vou. Beleza. Tem 10 tiros ainda. Eu vou deixar. Vou usar mais. Antes de carregar. Aqui temos... Ok. Stoneberry. Pera. Isso aqui é perigoso. Ah, Rengoshi. Esse aqui é um dos inimigos que eu precisava matar. Agora eu não sei pra qual arma. Vou descobrir agora. Não, não é essa. Deixa eu ver. Não, é Thunder Ghost. Tá. É igual esse, só que não é igual, né? É um semelhante. De outro elemento. Vamos já. Já tem um norte, já. Filho da mãe. Não, não, não. Meu papai. Rapaz, meu céu. É com emoção. Ele ali que é o Thunder Ghost? Será? É o Thunder Ghost. Pera. Calma. Calma. Filho da mãe. Ele voou na... Ele voou na velocidade saci. Rapaz... Cadê a menina? Thunder Ghost. Você viu? Ele teletransportou assim, ó. Nossa. Bonita também a espada. Gostei. Já vou dar um build-up nela aqui. Vou colocar... Beast. Cinco. Vou colocar cinco de Beast. Ainda perde. Beast. Então vou colocar mais os quatro restantes de Beast. 151. Ainda perde Beast. Só deixa eu ver aqui. Isso aqui tá quantos? 138. Toy Rock. Tá. Tá indo. Essa aqui eu vou chegar na voadeira. Uh! Ela ia cuspir. Ela ia cuspir. Eu vi ela fazendo movimento pra cuspir. Mas enfim. Deu tempo. De matar ela antes. Tô feliz que deu birap em uma arma. Tô feliz. Não precisa passar. Tô com a vida cheia. Vamos pegar esse... Esses caminhos novos aqui. Hum. Tô só safada. Matei com a arma mesmo. Agora eu vou até dar um repair aqui. Às vezes você precisa na hora ali. Ela quebra. E aí fica vendido, né? Não dá certo. Ok. Tô pensando aqui. Já... Já tem que pensar no próximo... Jogo, né? Esse aqui tá finalizando. Eu nem decidi ainda. Opa! Pera aí. Eu vou dar um... Um melhoramento aqui. Vou colocar em... Beast. Seis pontos em Beast. Ok. Vamos ver se vai pedir ainda, pede. Tá. Pegar um de cada vez aqui. E... Na loucura. Mas vira ali, né? Esse aqui é pregouro. Calma. Caramba! Dá um medo esse bicho. Ele tira muito... Muito HP do... Personagem. Vou pegar esse aqui. Esse malandrão. Já ela. Essa aqui chega já na voadeira. Notou a presença. Já chega na voadeira. Vamos... Explorar mais coisa aqui. Eu acho que eu já tenho até a... Bullizinho pra sair. Se eu não me engano, eu já até peguei. Eu quero... Pegar mais XP aqui. Calma. Para. Aí. Beleza. Dá um medinho quando eles vêm pra cima, meu irmão. Opa. Foi. Magic Crystal. Calma. Também que eles fazem um movimento bem característico, né? Quando vai... Jogar o projétil. Olha lá. Caramba! Mesmo assim, ainda não consegui desviar. Quando a mira fica travada, a... O movimento do personagem fica muito limitado. Fica lento demais. Não, nada de explodir. Sério, menino. É sérião mesmo. Sério. Você vai fazer isso? Vamos ver que inimigo temos aqui. Só chatinho aqui, né? Aí. Bom assim, quando eles demoram pra anotar. Aí você vai comendo eles vivos. Peraí, deixa eu ver que inimigo temos aqui. Ah. Peraí. Eu vou encher aqui. Porque eu tô com medo de morrer com essa mulher aqui. Ela é muito traiçoeira. Aí. Ela é muito traiçoeira. Isso aqui é perigosíssimo. Do nada. Quando o jogo resolve roubar. Ele vai roubar. Tá. Não tem mais espaço. Deixa eu ver aqui o que eu uso. Aqueles amuletos, não? Isso aqui, hein? Até hoje eu não sei pra que que serve isso. Tem que vender umas armas também, né? Eu vou descartar isso aqui, mas eu vou ter que vender umas armas. Com muitas armas ali, tudo defasada mesmo. Na volta eu pego. Ah, é mímico. Sério? Sério? Isso é chato. Oh, 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 oh. Deixa ele esquecer de mim. Aê. Beleza. Eu fiz três níveis? Acho que sim. Consegui pelo menos dar um build-up na... Na arminha da... Na arminha da... Até abriu aqui. Enfim, não tem nada aqui mesmo. Arminha da Mônica, né? Consegui dar um build-up. E... Isso. Já é alguma coisa, né? Estamos subindo. Aos poucos estamos subindo. Pegar uns baús aqui que eu deixei. Mais um baúzinho. Mais um baúzinho. Ok. Se eu pegar agora a saída. Está longe pra cacete. A menina está full. Está com a espada bonita, hein? É isso, guys. Vamos ver se eu consigo no próximo vídeo dar mais build-up nas outras armas. Já dei na da menina, né? Na espadinha dela. Já estou sass de feito. Ah, tem um detalhe. Eu vou comprar queijo. E vou comprar... E vou arrumar o... O Ride Pod. Verdade. Então, eu vou mostrar onde que é. Eu vou lá e já vou mostrar. Dá um move aqui. Aqui, compra queijo. Não, aqui. Arruma o Ride Pod, né? 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 Chega daqui. Aí, entra no modo construção. Aqui na casa do... É, do Sadek. Vamos ver o que temos. Upgrade. Tem alguma coisa nova aqui? Hum... Comprar esse aqui. Super Arloy Body. Super Armin. Comprar também, para testar. E comprar esse aqui. Eu não tenho. Ah, não tem negócio. Tá. Não tem espaço. Pensei que eu não tinha... Ah... Ah, vou colocar esse aqui. E esse aqui. Tá. E agora... Eu tenho que comprar o Upgrade, né? E eu não tenho espaço. Aqui, let's go. Não tem espaço. Eu tenho que vender alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou testar um negócio aqui. Ver se eu consigo abrir espaço. Cai essa bomba. Equipar ela. Aê, garoto. Upgrade. Pronto. Tem que... Esse... Esse kit aqui, pessoal, que compra, ó. Shield Kit. Você tem que... Usar ele. Deixa eu ver se tem mais kit para comprar. Os kit Shield, né? Ó, tem mais, ó. Agora eu vou reparar ele. Será que ele não ganha mais XP porque ele tá... Tá aqui na casa dele? Mas ele tá no meu grupo também. Sei lá. Vamos... Comprar queijinhos. Starlight Canel, né? Não, Starlight Canel, não. É... Starlight Temple. Não, aqui... Aqui não. Aqui não compra queijo, não. Comprar queijo é lá na... Errada. Dificuldade. Podia ir tudo num canto só, né? Não. Tem toda essa dificuldade. Tem aqui no canto para comprar uma coisa. Tem no outro canto para comprar outra coisa. Mas vamos lá. É só perca de tempo, né? Mas... Fazer o quê? Os japoneses quiseram assim, né? Bom... Dá-lhe coisa, coisa e dá-lhe. Queijo. Teu três. Também já tinha acabado. Beleza. Deixa eu fazer um negócio. Ah, não. Olha aqui. Na minha cala. Na minha cala. Ué. Ué, guys. Começou a aparecer o baú. Do nada. Deixa eu voltar aqui e vender essas... Vender essas armas. Vou vender essa aqui. Um peixe congelado. No... No... No passado, tinha... É... No Dark Lord 1, tinha um peixe congelado. Uma arma. Aí fizeram para homenagear, né? Não. Tá bom. Já tem espaço. Agora, guys. Eu fiquei encucado. Uma coisa. Começou a aparecer caixinhas de novo. Será que apareceu nos outros também? Nos outros? Nos outros... Os outros locais? Eis a questão. Duas caixinhas do nada aqui, guys. Agora eu fiquei encucado. Para mim, tipo, o que tinha que aparecer aqui já apareceu, entendeu? Bola para frente. Mas não. Voltou a aparecer aqui. Eu não fiz mais nada aqui nessa... Nessa dungeon. Mas, de qualquer maneira, eu vou voltar lá no castelo do... Ainda nesse vídeo. Do... Do Griffon. E vou... Vou ver se apareceu uma caixinha lá. Esses itens são muito bons. Não pode desperdiçar nada. Move. Aqui, né? Garden. Por que eu estou lá na PQP? Aqui é onde que eu vou construir, né? Tá, mas eu quero ver se tem caixinha. Esse vídeo não vai dar tempo de fazer mais nada. Mas eu quero ver se tem caixinha mesmo. É, guys. O jogo, infelizmente ou felizmente, está acabando, né? Infelizmente por quê? É um jogo que se acaba, né? De toda maneira. Mas, felizmente, é porque... Mais um jogo, né? Que eu me diverti muito jogando. E... Deu muitas horas de diversão. E também... Porque... Vou ter a oportunidade de jogar outros jogos, né? Que eu não joguei ainda. Então, assim... Move on, né? Tem que seguir. Acabou um, parte para outro. E assim por diante. Às vezes dá uma revisitada, né? Num jogo... Que você jogou ali. Dá uma jogada. Às vezes eu faço isso. Mas... Bastante jogos... Que eu não joguei ainda. Clássicos. Que eu não joguei ainda e quero jogar. JRPGs. É isso, guys. Deixa eu ver aqui. Já vou usar aqui na Mônica. Já vou usar aqui nele. O Eden. Deixa eu ver. Está com 144. Deixa eu ver. Agora eu vou usar na Mônica. Pronto. Beleza, pessoal. Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Para nós dar continuidade aqui. Falou e fui.